Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido, informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então, já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vou começar falando a respeito de Ronaldinho Gaúcho, que estava fazendo uma ação juntamente com o Hulk na Arena MRV para um projeto que chama Telha do Galo. Em breve, a gente vai estar divulgando todas as informações desse projeto. Esse primeiro encontro do Ronaldinho Gaúcho com o Hulk na Arena MRV foi para algumas gravações e é claro que em breve todas as informações serão divulgadas. Mas é claro que a imprensa não deixou passar batido e fez algumas perguntas para o Ronaldinho Gaúcho. A partir de agora, eu trago um trecho dessa entrevista. E o Ronaldinho Gaúcho deixou muito claro que sempre vai estar por perto, acompanhando o Galo e deixou no ar aí a possibilidade de voltar a vestir a camisa do clube. É claro, não profissionalmente, mas sim no jogo das lendas. O Galo negocia com o Ronaldinho Gaúcho para que ele possa estar presente nesse jogo festivo, nesse jogo sensacional. Mas, realmente, deu pra matar um pouco da saudade do Ronaldinho Gaúcho, que fez história com a camisa do Galo, assim como o Hulk vem fazendo atualmente. Antes de trazer a segunda notícia do vídeo, eu gostaria de dar uma dica pra você que está deixando pra última hora. Como assim, Ricardo? Você que está deixando pra última hora a sua declaração de imposto de renda. Não deixa pra última hora, você acaba fazendo correndo, o escritório de contabilidade que você contrata acaba fazendo as preces, enviando informações erradas e depois você tem aquela série de problemas. Faça como eu e faça sua declaração com a Lucralise, que é a contabilidade da massa atleticana. A Lucralise tem pessoas especializadas no assunto, tem uma consultoria particular, sensacional e sem custo e faz a pré-validação dos seus dados pra você, primeiro, não ter problemas com o leão e até mesmo pagar um valor menor. É isso mesmo, tem gente pagando muito mais que deve no seu imposto de renda. Então entra em contato agora no WhatsApp, 3239-4005. Eu deixei um link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar a segunda informação do Galo, que é a respeito de Guilherme Arana. Faltam aproximadamente duas semanas pro Arana ficar totalmente à disposição de Eduardo Cudê. E pra quem tá pensando que o Arana vai levar bastante tempo pra voltar a ser o Arana, um vídeo disponibilizado pela Galo TV, encheu os corações da torcida do Galo de esperança. Olha só esse lance do Arana, olha só esse cruzamento espetacular na medida com o selo de qualidade do Homem-Aranha do Galo. Na medida pra mais um gol do Atlético e é assim que a gente espera o Arana voltando. É claro, não tô cobrando do Arana voltar em alto nível, voltar correndo barbaridade, até porque o Galo vai fazer um trabalho especial com o lateral esquerdo. Essa semana eu trouxe pra vocês essa informação. Ele vai ser relacionado a um jogo, vai jogar um tempo, depois ele descansa no próximo jogo, volta no outro. Tudo isso pra ele ir voltando aos poucos, pra que ele não venha ter nenhuma reincidência e nenhum outro tipo de lesão. É um cuidado especial que o Galo tá tendo com o lateral esquerdo do Guilherme Arana, que pra mim vai ser um baita reforço no lado esquerdo, tanto da defesa, do meio e também do ataque do Galo. Vamos finalizar o vídeo trazendo uma outra informação. Já falamos a respeito do Ronaldinho Gaúcho, já falamos também a respeito do Guilherme Arana e agora uma informação apurada pelo Fred Augusto, que cobre as notícias do Atlético lá no Twitter, dizendo que vai chegar em breve uma grande proposta, uma proposta milionária pelo volante Allan. Todo mundo sabe que existem vários clubes europeus e também de outras regiões do mundo de olho no volante do Atlético. É claro que ele tá se recuperando de lesão, ele inclusive deve voltar um pouco depois do Guilherme Arana ou mais ou menos no mesmo período, mas ele provavelmente deve deixar o Atlético na metade da temporada. Essa janela do meio do ano promete, hein galera? Chegada de reforço e também saída de vários jogadores. Lembrando que o Galo tem que reduzir a sua fulgura salarial e também precisa fazer mais uma grande venda essa temporada. Essa proposta vai chegar pelo Allan, uma proposta milionária muito boa, praticamente irrecusável. Lembrando que o Galo deixou de vender o Allan para o Flamengo, 10 bilhões de euros e também para o Palmeiras, algo na casa de 11 milhões de euros que foi especulado. Então, provavelmente essa proposta vai vir nesses moldes, porém, para um clube europeu. Nunca defendi a venda do Allan para um clube local, para um clube brasileiro, para reforçar um adversário, mas sabendo das dificuldades financeiras do clube e sabendo que o clube pode trazer uma boa peça de reposição, eu acho que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Vamos ter que vender o Allan no meio da temporada. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Comenta para mim aqui embaixo sobre o Ronaldinho, sobre o Guilherme Arana e sobre o Allan. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, mas vou atuar a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.